Aí assinantes do Orange X aí ó, um óbvio que eu fiz um tempo atrás, ignorem aí a bagunça, ou reparem, pra mim tanto faz, estamos em período de changes, tá? Pra colocar instrumentos, fiz com um pallet aí, aqui atrás ficava um cavaco, esse é um suporte que você pode fechar, então ele sempre vai dar um grip a mais, mas, invernizei ele aí depois, e o único detalhe que eu esqueci de fazer, foi ter deixado alguma espuma aqui ó, sabe? Ele tem rodinha tá, então ele se locomove aí, não sozinho é claro, mas pra manter uma pressãozinha aqui a mais, e talvez ter reforçado essa parte de baixo aqui. Na lateral eu coloquei esse suporte pra palhetas, aí né, palhetas, várias palhetas, você pode deixar uma palhetinha aqui pra, e é isso, móveis aí né, produzindo aí artesanal, Se forem fazer, façam aí, se atentem a isso, tá? Em deixar essa proteção aqui pra riscar menos, mas pelo menos deixar uma espuma, ou uns espaços mais variados, que aqui ficava o violão, por isso que tá maior. Mas é isso, valeu, gostou, deixa o like e se inscreve. Tchau!